Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite! No ar, o Questão de Ordem Cumprimento você que nos vê na TV e nos ouve na FM Assembleia 96,7 Estamos na Semana Santa Quero aqui já desejar a todos uma ótima Semana Santa O programa de hoje vai contar uma história de sucesso Aliás, ao longo do Questão de Ordem Já vamos completar 16 anos aqui na TV Assembleia, na FM também A gente já contou várias histórias de sucesso Jovens Recentemente a gente recebeu aqui uma jovem Que foi selecionada pela NASA Porque ela descobriu um corpo celeste Que nem a NASA sabia E ela descobriu, fazendo observações, ela descobriu um corpo celeste E ela ganhou uma bolsa na NASA Uma estudante aqui de Fortaleza Hoje, eu vou contar aqui a história Ela está aqui comigo, junto com um professor, doutor em Física Lá no Instituto Federal do campus lá de Juazeiro Ela tem 19 anos, ela é natural da zona rural do Santana, do Cariri No interior do Ceará Os pais dela, agricultores Ela estudou a vida inteira na escola pública E ao longo da história acadêmica dela Ela participou de diversas Olimpíadas e ganhou 25 medalhas Foi a primeira brasileira de escola pública a participar da fase internacional da Copa do Mundo de Física Em 2021, ela ganhou o prêmio Mude o Mundo como uma menina Ela está até com uma camisa hoje Com esse slogan Ela acaba de ser aceita no Smith College Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos Para cursar Engenharia e Astronomia com Bolsa Total Que maravilha, hein? Vou contar essa história, já de conhecer A Letícia Vieira está aqui comigo Está aí ela E acompanhando a Letícia Eu posso dizer assim, o mentor O descobridor O estimulador Grande professor da UIFCE Do Instituto Federal lá de Juazeiro Professor Rodrigo Queiroz de Almeida Está aqui comigo Professor Rodrigo, graduado em Física Aqui pela UES Mestrado em Física Pela Federal, UFC Doutor em Física Pela Universidade Federal E ele trabalha com Microscopia de Força Atômica Força Magnética Condutivo aplicado em nanodispositivos Semicondutores É professor lá do campus de Juazeiro Na área de Física Básica Ensino Básico e Superior Ele é professor em projetos que utilizam A metodologia STEM Aplicada em Olimpíadas Científicas Vamos conhecer essa história? O Rodrigo está aqui, professor E a nossa Letícia Tudo bem, Letícia? Tudo bem Parabéns Parabéns Agradeço Agradeço a oportunidade O Eu Mundo o Mundo como uma menina Você ganhou esse prêmio, foi, Letícia? Sim, ganhei esse prêmio no final do ano passado Em 2021 Ganhei na categoria pioneira Em diversas categorias E justamente como um reconhecimento Por toda a trajetória Pela participação em Olimpíadas Científicas E por ser, de fato, uma pioneira nesse quesito Dezenove anos? Dezenove anos E você nasceu em Santana do Cariri? Nasci em Crato, mas cresci em Santana do Cariri E seus pais são agricultores? Sim, meus pais moram na zona rural de Santana do Cariri Ali na serra Então criam animais, fazem plantas Agricultura familiar? Agricultura familiar, sim E você estudava em colégios ali? É, eu estudei o ensino fundamental Em uma escola de zona rural Prefeitura Santana do Cariri, no município E no ensino médio eu fui para o Crato Morar com a minha avó Para conseguir ter mais acesso Sim, melhorar A ensino médio Aí custei um ano de ensino médio Na escola estadual E depois descobri o IEF E mudei para o Instituto Federal Que maravilha Está vendo o que é, professor? Deixa eu cumprimentar aqui o professor Rodrigo O Instituto Federal, na minha época Eu tenho 50 Vou fazer 58 Só tinha aqui na 13 de maio A escola técnica Hoje Está em todo o Ceará Está vendo a importância do Instituto Federal? Tudo bem, professor Rodrigo? Prazer em tê-lo aqui Bom, bom dia, primeiramente Renato, é uma honra estar aqui No seu programa, prestigiado No seu programa Questão de Ordem Eu é que agradeço A presença do senhor Então, bom Falando do Instituto Federal É falar de sucesso É uma excelente instituição Não é porque eu sou professor de lá Mas essa capitalidade do interior de rua É que oportunizou E oportuniza Sucesso com a Letícia Sucesso com a Letícia Isso Embora seja uma escola Com origem no ensino técnico Você falou escola técnica Depois passando por Cefete Hoje o Instituto Federal do Ceará Mas as oportunidades Que são desenvolvidas na escola Na instituição Vão além do ensino técnico Passando pela pesquisa Pela extensão E no caso da Letícia Passando pelo Ficou mais robustecido, né? Com certeza Quando virou o Instituto Federal Letícia, quando você entrou Você já foi para a física? É, o meu curso é de eletrotécnica A gente faz o ensino médio Integrado ao curso técnico Que é eletrotécnica Que tem muita física, né? Muita física Você estudou naquelas Escolas de tempo integral Chegou a fazer? Não Sim, eu fiz um ano Mas aí eu conheci o Instituto Federal E eu preferi a metodologia deles Justamente pelo curso técnico Em eletrotécnica Que me interessou bastante Pronto, aí você já entrou Já se dirigindo para a física? É, eu já entrei procurando As primeiras pessoas que eu falei No Instituto Foi as pessoas do Núcleo de Astronomia Que foi um dos diferenciais Que me fez querer ir para o IEF de Juazeiro Lá tem um Núcleo de Astronomia Aí depois conheci a galera Do Laboratório de Física E o Laboratório de Física Virou praticamente a minha segunda casa Que coisa Me procurava no Instituto Sabia que eu estava no Laboratório de Física Você sempre gostou de Física, Letícia? Eu sempre gostei muito de Ciências no geral Acho que muito por esse background de Zona Rural Então eu tinha muito contato com a natureza Com o céu noturno E muita curiosidade por entender Como e por que as coisas funcionavam Você observava o firmamento à noite Sim, eu observava o céu Vi as mudanças E ficava tentando entender Você tinha quantos anos nessa época? Pré-adolescente, 13, 12 anos Aquela curiosidade de... Sim E eu morava... Os meus pais trabalham em uma fazenda Então eu morava meio isolada Então os livros e a natureza Não era a companhia que eu tinha principal na minha vida Então isso me levou a gostar muito de Ciência Tanto da Biologia, Física No Ensino Médio eu me encontrei mais na Física e na Astronomia Para conseguir, de fato, entender um pouco de tudo Porque é isso que a Astronomia e a Física te proporciona Você consegue entender um pouco de tudo Legal Letícia Veria é desenrolada Fala Agora, professor, é interessante o que a Letícia disse aí Eu não sei se a Letícia assistiu a Cosmos, aquela série Eu achei a original, do Carl Sagan E já tem a atual, que é de um... Do Neil deGrasse Tyson Que foi aluno dele, né? Sim Foi aluno do Carl Sagan Mas é basicamente a mesma coisa E tem muita da observação naqueles filmes Os grandes descobridores da Física do passado Ficavam observando Daquelas observações Iam normatizando um conhecimento que impulsionou a Física, né? Até o Newton E por aí vai, né? Só teve Newton porque teve Kepler Porque a ciência é um somatório de conhecimento, né, professor? É, a ciência é uma corrida de revezamento Revezamento Aquilo que se descobriu no passado é base Porque a gente precisa descobrir no futuro, né? Então, é necessário ter essa passagem de bastão, né? Do ponto de vista da ciência, do conhecimento, né? Então, a Letícia, como muitos jovens A maioria dos jovens são curiosos, né? Tem interesse de conhecer as áreas da ciência A prova disso são os filmes de ficção científica Que lotam cinemas, né? Os jovens acompanham filmes de viagem no tempo De viagem no espaço De viagem ao centro da Terra, né? Histórias de Júlio Verne Júlio Verne Encantam crianças e jovens até hoje Então, o interesse na ciência Parte disso, da curiosidade Daquilo que eles observam E daquilo que eles têm interesse de conhecer, né? Então, o universo está aí Desde as cavernas que nós olhamos para o céu E temos os questionamentos, né? E a ciência avançou a partir dessas observações, né? A partir das observações, exatamente Com o método científico Que se tornou uma forma, digamos, mais profissionalizada De se conhecer, né? De se descobrir Os mecanismos da natureza, né? No caso da física, principalmente Agora, o professor Rodrigo está aqui E aí, quando a Letícia foi para a física lá Aí esbarrou com o senhor Foi assim? Foi, foi um... O senhor é daqui de Fortaleza Eu sou de Fortaleza Fez um concurso lá para o Instituto Federal Fez um concurso Mas fez a sua vida toda aqui na física, né? Foi, foi toda na física, né? Mas... Você gostou de física? Por que a física não se estimula aqui? Porque eu sou uma coisa interessante Eu sou da geração que assistia na televisão à tarde Jornada nas Estrelas A original A original O William Schatter, o Spock, né? O de Vulcano, né? Isso Vida longa e prosperidade Foi bem O que a Letícia falou A questão da observação A questão do interesse A partir da observação Comigo foi bem parecido Mas também, como você falou A partir de programas de TV Tá? Programas que falavam de experiências Programas que falavam de reações químicas De sistema solar Isso me... Cobra espacial, né? Nossa Buracos negros Buracos negros E despertou curiosidade Em saber que área é essa Que respondia tudo isso Então, a física no ensino médio Me mostrou que ela conseguia responder Coisas de dúvidas de quando era criança Então, começou com uma experiência de diversão De buscar perguntas Da curiosidade Você também é de escola pública Ou foi em escola privada aqui? Foi de escola pública também Escola pública Sou do Liceu Liceu, grande Liceu Ceará E tive a oportunidade de entrar na universidade Conhecer a física de forma bem mais específica Com os laboratórios professores da UFSC Eu sou integrista da Universidade Itadual do Ceará Essa física na UFSC Depois foi o mestrado e o doutorado na UFSC Foi o mestrado e o doutorado na UFSC Foi o mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Ceará Que é um dos melhores cursos do Brasil, né? O da UFSC Com certeza A Universidade Federal, o curso de Física É uma referência A primeira tese de doutorado Defendida no Estado Saiu do departamento de Física da UFSC Então, nós temos grandes expoentes Professores renomados Com publicações em revistas internacionais Então, o impacto da física no Ceará é muito forte Aí, se o João Podate fez o concurso, foi bater em Juazeira A Juazeira do Norte Estou lá desde 2016, muito feliz A região me recebeu muito bem E casou por lá também, professor? Minha esposa é de Fortaleza Ah, sim Pensei que tinha encontrado uma Juazeira Não, não Já foi com a Gabriela Mando um beijo aqui para ela Abraço para ela também Estamos lá desde 2018 16 eu comecei a trabalhar 18 eu me mudei de vez Aí, quando você encontrou a Letícia Você olhou assim de papai E aí, essa jovem é um negócio espetacular Exatamente Porque ela era curiosa Queria estudar A princípio, eu fiz um trabalho de olheiro Assim como olheiro de futebol Sim Ele vai e encontra naquele talento escondido Muitas vezes escondido, né? Muitas vezes escondido pela própria escola A escola tem muitos alunos O nosso trabalho no dia a dia também é muito cheio Mas algo me chamou bastante a atenção A criatividade dela O esforço, o interesse Sempre muito proativa Assuntos muitas vezes complexos Assuntos que nem sempre eram do nível de ensino médio Entendeu? Isso foi o que me despertou A curiosidade dela ia lá além Com certeza Ela me despertou essa possibilidade dela ir além Do que é normal Se fazer o ensino médio E buscar muitas vezes uma universidade Mais, digamos Do ponto de vista financeiro, mais comum A gente chamaria muito mais a atenção Como na área de física, de direito Que muitos alunos procuram Mas ela resolveu seguir a área da ciência Eu abracei essa casa Mas a astronomia, quer dizer Uma coisa Porque aqui para o Brasil é um negócio distante Astronomia Que coisa E buscou esse sonho E está aí Que coisa boa E quando é que você participou da Copa do Mundo? Foi em 2021 também? Foi em 2020 2021, por causa da pandemia Você entrou na fase internacional Sim Primeiro O torneio internacional de jovens físicos Que a gente chama também de Copa do Mundo da Física Você escreveu lá? A partir do... Lá que você escreveu? Sim A gente realiza essa etapa nacional em equipes Então tinha a equipe do Instituto Federal A gente ganhou o prêmio de melhor escola pública do torneio E a gente também ganhou Porque você aprendeu no trabalho É assim, a gente resolve cinco problemas nesse caso A gente resolve problemas complexos da física De maneira experimental mesmo Então é trabalho de cientista É fazendo experimentos É analisando dados É escrevendo relatório É explicando mesmo Aí tem um professor supervisor Sim, o Rodrigo e o Maurício Eram nossos professores de supervisores Aí nessa etapa nacional A gente conseguiu o quarto lugar do Brasil E isso me garantiu a vaga Para representar o Brasil No torneio internacional Que aconteceu em 2021 E você fez história A primeira brasileira de escola pública Participar da fase internacional Antes eram só alunos de escola particular A gente chegou lá mostrando que a educação pública Ela tem potencial sim A gente só precisa ter oportunidade Que maravilha Professor, a partir daí Aí abrem-se as cortinas? Exatamente A Letícia, quando entrou no IEF A primeira coisa que ela perguntou Quando a gente começou a conversar Foi sobre as Olimpíadas E ela encontrou o Comitê Olímpico Institucional É um projeto que nós desenvolvemos Bem prematuramente Por volta do final de 2018 Juntamente comigo e o professor Maurício Almeida Que começamos essa ideia Logo mais chegou o professor Rodrigo Lemos Na área de Química Então tivemos a ideia de montar um espaço Dedicado a Olimpíadas Torneios de conhecimento Feias de ciências Onde os estudantes pudessem ser acolhidos Estudantes como a Letícia E como muitos outros Pudessem ser acolhidos Nós sabemos que As Olimpíadas em escolas privadas Principalmente da capital Tem sucesso há muito tempo Então mas Esse nicho Das escolas particulares Eles selecionam A forma de selecionar os alunos Para essas turmas especiais São muito exigentes Os alunos precisam ser Verdadeiros gênios Para entrar nessas turmas Ou é claro Ter poder aquisitivo Para entrar na turma Isso não é o caso Lá do nosso projeto Onde ele visa Dar oportunidade Aos alunos Que não podem participar De turmas especiais Poderem participar de projetos Na área das Olimpíadas Seja de física Seja de química De ciências de modo geral E até nas áreas de humanas Por exemplo Matemática Matemática também Temos a Olimpíada de História Também Nós temos um professor Fantástico Professor Gagarin Que é um professor Responsável pelas Olimpíadas De História A Olimpíada também De História do Ceará Que é o caso da USH Que é uma Olimpíada USH é o nome da Olimpíada Que é uma Olimpíada Promovida pelo Instituto Federal Do Ceará Eu já tive um problema Aqui sobre isso Ótimo Professor Gagarin É responsável pelas Olimpíadas Professor Rodrigo Lemos Na área de ciências Na área de ciências Professor Maurício E eu Na área de física E astronomia Bom, eu estou aqui Com o professor Rodrigo de Almeida Lá do Instituto Federal Lá do Campos Luazeiro Ele é doutor em física E essa nossa jovem Letícia Vieira Que muito orgulha E o que prova Que você muda pela educação Essa é a grande questão E o Brasil Precisa acreditar Nesses projetos educacionais O Ceará está dando O Ceará está dando Uma demonstração importante De melhoria das escolas Principalmente as públicas E o Instituto Federal É isso aí Só temos Só vamos ter Uma Letícia Dez Letícias Sem Letícias Por conta da expansão Professor do Instituto Federal Para todo o Estado do Ceará Abrindo oportunidades Para esses jovens Que tem talento Que precisa só de uma oportunidade Exatamente A Letícia É um diamante escondido O diamante Está sendo lapidado Está sendo lapidado Nós encontramos a Letícia A estrutura do Instituto Federal Excelente Nós temos um quadro docente Muito bom As prorretorias As estruturas As estruturas físicas Os laboratórios Tem todo um ano Uma condição Desde a prorretoria de pesquisa Passando pela A prorretoria de ensino De extensão Todas envolvidas Nesse projeto De melhorar os quadros Dos índices de educação Do nosso Estado Principalmente E damos oportunidades Que a Letícia Abraçou Com unhas e dentes Letícia E aí Quando foi que você Recebeu essa notícia De que você vai estudar No Smith College Que é uma faculdade Lá em Massachusetts Só para mulheres Só para mulheres É uma universidade Historicamente feminina Interessante Em 2021 Lá em Massachusetts É onde fica o MIT É onde fica O MIT O Instituto de Tecnologia De Massachusetts Que é muito conhecido Onde os gênios Os ganhadores de prêmio Nobel Nos Estados Unidos Saem muito de lá Pessoal do Vale do Silício É Mas aí em 2021 Por causa das conquistas Em medalhas Em projetos O COI Eu fui aceita No programa Oportunidades Acadêmicas Que é do Education USA Que é ligado ao Departamento De Estado Dos Estados Unidos E que ele foca justamente Embaixada americana É E ele foca justamente Que foca o Departamento Do Estado lá Sim Foca justamente Os americanos Eles têm um programa Que abre esses espaços Para alunos Pequenos cientistas E eles levam para lá Para estudar É Eles preparam a gente Então ano passado Eu passei o ano todo Me preparando Com aulas Com mentorias Porque o processo De aplicação Para universidades Nos Estados Unidos É muito diferente Do aqui no Brasil Que a gente faz uma prova Dá para entrar Por Olimpíada também Mas lá você tem Todo um processo Então você tem que escrever Redação Você tem que fazer Teste de proficiência Você tem que O que é isso Teste de proficiência No caso Como a gente aqui Fala português A gente tem que mostrar Que a gente tem Um bom desenvolvimento Na língua inglesa Exato O teste de proficiência Em língua inglesa Tem os testes padronizados Também com questões De matemática Em inglês E esse teste Você fizeste tudo online Não, não Eu viajei E o programa cobriu Todos os meus gastos Não, eu viajei A gente tem Por exemplo O SAT Que é o teste padronizado Deles Eu fiz em Recife Na escola americana de Recife Onde tem o consulado Sim O TOEFL Que é o de proficiência Eu vim fazer aqui em Fortaleza Certo Então todos esses gastos Cobertos pelo Programa Pelo programa Então tem toda essa facilidade Isso E aulas de inglês Com professoras estadunidenses AMB E uma rede de alunos Também De baixa renda E conquistaram coisas incríveis Você fez o inglês Dentro desse programa Sim, sim Foi um dos pontos Mas você achegou Já Era um dos Pré-requisitos Você me engana toda Eu falo em inglês É um dos pré-requisitos Para você ser admitido Nesse programa Era já ter um bom nível De inglês Então passei por toda essa preparação Ano passado O Rodrigo foi o meu professor Você já fala inglês fluentemente? Sim Está vendo aí A minha filha Está nos Estados Unidos Ela aprendeu a falar inglês Uma grande parte Assistindo Netflix Sem legendas Eu olhava assim Eu olhava assim Eu digo Você está entendendo Eu estou Muito parecido com o caso da Letícia Eu não fiz curso de inglês Não fiz curso de inglês Não, nunca fiz curso Mais inscritos Então foi um processo muito acirrado E eu consegui Além de passar Consegui a bolsa completa A bolsa completa significa o que? Que você vai estudar Significa que eu tenho a anuidade garantida Pelos quatro anos Também a hospedagem Alimentação Plano de saúde Tudo coberto pela instituição Como eu deveria estudar Maravilha Porque lá nos Estados Unidos As famílias se preparam Fazendo um fundo para o filho Para quando chegar nessa idade Ter o dinheiro para bancar Até a pós-graduação O high school lá é de graça Mas a partir daí Você tem A não ser que você ganhe bolsa Porque também tem bolsa para americanos lá também E essa bolsa que ela ganhou É um espetáculo Bolsa total É só para estudar, viu, Letícia? Sim, só para estudar Eu disse para ela Que ela ganhou na loteria Com essa bolsa Ganhou na loteria Melhor para americanos Melhor para americanos Só que por méritos próprios Sim A partir dos seus esforços Ela conquistou realmente Uma conquista Espetacular Mérito Mérito Estudo Dedicação E ela está só começando A escada que vai levar Aonde ela quer Estudar Virar uma Vai trabalhar na NASA Sei lá Com certeza Você quer ir para a NASA, né? É, o meu projeto De vida a longo prazo É trabalhar como engenheira Aeroespacial Aeroespacial Quem sabe Uma futura astronauta Quem sabe É? Não é, Letícia? Você tem coragem Para o espaço? Tenho Ô, Letícia E você Quando recebeu a notícia Você correu para os seus pais Como é que foi? Eu queria saber Então, eu nem estava em casa O nome da tua mãe, Letícia O nome da minha mãe é Helena Meu pai é Francisco Muito bem Eu nem estava em casa Mas assim que eu recebi a notícia Eu fiquei uns 10 minutos Assim, em choque Você recebeu a notícia? Quando eu entrei no portal E vi os confetzinhos Saindo da tela Dizendo que Você estava em juazeiro ainda É, eu estava em juazeiro Dizendo que eu tinha sido aceita Na universidade Me dando os parabéns E eu liguei para a minha mãe E meu pai e minha mãe Já começaram a ficar muito emocionados Que coisa maravilha E a gente, assim Em um estado meio Sem acreditar Porque É de fato Uma conquista muito grande Muito grande Para os meus pais Que não tem escolaridade nenhuma Você tem irmãos? Sim, tenho irmãs Tenho duas irmãs gêmeas Duas irmãs? Uma irmã pequenininha Tenho três irmãs Ah, tu tem uma irmã que é gêmea? Sim É, como é o nome dela? É, tenho Laís e Laiane Que são as duas gêmeas E a Laís Que é a pequenininha A Laís é a pequenininha Sim Muito bem E elas estão Já estão na história E também você contou Para as outras E aí? Sim, sim Aí serve de exemplo Então eu consigo hoje Falar sobre as oportunidades Que eu tive E você disse ao seu pai Você vai passar quatro anos Sim, sim A princípio é quatro anos Existe a possibilidade De uma extensão Porque a minha área É na parte de engenharia Então normalmente Se você consegue um emprego Você consegue estender o seu visto Aí o mundo agora O mundo é o limite Porque com a sua capacidade Com a sua inteligência Você ganhou na loteria Você vai abraçar essa oportunidade E Deus vai lhe abençoar Você vai se embora Letícia Eu futuramente Eu vou estar lendo a notícia Olha aqui Aquela menina Que eu fiz Uma questão de ordem E tal e tal Espero que sim Que maravilha Quando é que você vai? Eu viajo em agosto As aulas começam em setembro Hemisfério Norte Um pouco diferente Do calendário aqui Do Hemisfério Sul Estou bem ansiosa E fica em Massachusetts Sim, fica em Massachusetts É umas duas horas de Boston Boston é mais frio É bem frio Boston esfria bastante Para uma cearense Vai ser um choque Mas não mata não Mata não Tem cobertor para isso Sim Professor, aí você vai Ninguém acompanha Ela vai, pronto Chega lá e fica aos cuidados Ela vai com tudo Vai ficar aos cuidados Da instituição Vai tirar o passaporte Tudo certinho Mas o nosso vínculo institucional Ela continua A Letícia Ela é o grande expoente Do nosso projeto O projeto do Comitê Olímpico Institucional Tem a Letícia Como resultado de sucesso Um case Um case de sucesso Além dela, claro Nós temos outros estudantes E vai ser um grande exemplo Vai ser um grande exemplo É importante isso Por exemplo, nos últimos dois anos Cerca de cinco estudantes Estão estudando em São Paulo Eu estou meio emocionado Viu, Letícia Isso aqui é pelo teu sucesso Porque eu tenho uma filha Eu vejo aqui uma jovem Produto do sucesso Da educação Eu acho isso maravilhoso E esse país precisa acreditar nisso Está aqui Ela disse É um Outro De dez milhares Que a gente tem que fazer milhares de casos Milhares de Letícias aqui no Brasil Muitos estudantes com habilidades e talentos como a Letícia Estão escondidos Estão escondidos Seja nos interiores dos estados Isolados dos grandes centros Fora das escolas particulares Então, foi um casamento ideal Entre um estudante talentoso No caso talentoso, a Letícia Como uma instituição que deu oportunidade Que é o Instituto Federal Que ela nunca vai esquecer Que ela nunca vai esquecer dessa oportunidade, né Letícia? Porque a tua vida vai mudar para melhor, evidentemente Mas tem preços, né? Sim, sim Responsabilidade da vida adulta A saudade da casa A saudade da sua mãe Quer dizer, eu ainda Todo dia eu morro de saudade da minha filha Mas faz parte dos projetos Tem uma frase que eu gosto muito Que é escolha implica abdicação Pronto Então, a gente precisa abdicar de algumas coisas E sua mãe já entendeu isso E sua mãe e seu pai, né? Sim, meus pais, eles já aceitaram essa ideia Eles sabem que é para o meu bem Eles sabem que é para o bem da família como um todo, né? Que maravilha E você viaja em agosto e as aulas começam lá quando? Começam em setembro A gente tem uma semana de preparação para os alunos internacionais Justamente para se adequar, né? É um outro país É um outro país Outra cultura A gente precisa Os alojamentos devem ficar perto lá do campo Sim, sim, é na própria universidade A gente mora na universidade É E os Estados Unidos tem uma coisa, né, professor? Ela é desarmada, ela é tícia, né? Vai se adaptar rápido, né? Com certeza E hoje a gente vê nos Estados Unidos Eu assisto muito A pluralidade, né? Das universidades americanas, né? Não é mais aquela coisa só para o americano raiz Hoje ela vai conviver lá com a pessoa do mundo todo Do mundo indianos, africanos, tá tudo lá Do ponto de vista cultural Ah, se a experiência cultural que ela vai ter É um negócio espetacular Total, né? Os Estados Unidos é onde convergem as... O país da imigração, né? Os imigrantes construíram a América, né? Exatamente Então, a Letícia, eu gostaria de parafrasear a frase de um professor que eu tive Que, infelizmente, não está mais entre nós O professor Josué Mendes, filho da UFC Ele falava que... Josué? Josué Mendes Certo Ele falava, eu nunca esqueço Ele sempre falava que Quando se estuda física, né? A pessoa que estuda física Se torna um cidadão do mundo Não tem mais fronteiras para ele A partir do conhecimento que ele tem Porque ele fala uma linguagem A linguagem a partir da física A partir da ciência Pode ser compreendida no mundo todo E é valorizada no mundo todo E essas portas Essas barreiras foram vencidas a partir da ciência A partir do que a Letícia buscou conhecer Isso é prova do que o professor Josué falou A Letícia é prova disso Ela está se tornando uma cidadã do mundo Onde ela... Ela vai sempre ter a raiz dela aqui Isso é importante Ela tem a referência... É importante a referência da família De onde ela nasceu Das dificuldades que ela teve Que ela enfrentou O Instituto Federal Que foi a base acadêmica dela Mas a partir daí Ela vai seguir a vida dela Com essas referências Que moldaram essa Letícia Que está aqui com 19 anos Claro E agora é o que eu digo O universo é o limite Porque ela vai literalmente Vai para a astronomia Com certeza A bolha geográfica já foi furada Acabou Ela já... Agora ela já não faz... Já não nos pertence Já não faz parte já Da região do Cariri E a Letícia agora é do mundo Agora E aí Letícia? É uma honra representar o Cariri O Cariri sempre vai ser a minha casa Eu acho que a Letícia Eu acho que ela está Além dos 19 anos dela Maturidade Maturidade Eu vejo assim Letícia Você é madura Legal isso É uma coisa que a gente aprende com a vida Precisa dessa maturidade Para ter uma visão de futuro Não se perder no caminho Não se perder no caminho Bom, eu estou aqui com uma fala tua Letícia Que a Eleni me passou Você diz aqui O Instituto Federal foi fundamental Eu pude participar de diversas atividades extracurriculares Comitê Olímpico Institucional O núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas Que núcleo é esse, Letícia? É o NEABI Nos institutos federais A gente tem um núcleo voltado Para as questões étnico-raciais e indígenas Que são questões muito importantes E muito caras para mim Sim, você tem Eu sou uma pessoa negra E eu sinto isso na pele É isso E eu quero representar também essas pessoas Você tem essa identidade É a sua raiz Sim, sim E é a minha luta por justiça social também Pronto O grupo de estudos feministas Sim, também Importante Aí você diz Tudo isso me ajudou A ter um perfil forte Para as universidades americanas E aí você fala que Conheceu o programa Oportunidades Acadêmicas Que abriu essa porta E você citou aqui Os professores Rodrigo Almeida Que está aqui Joquebede Alencar Sim, Joquebede Paulo Sérgio E a psicóloga Fabrícia Keila Oliveira Sim Foram pessoas fundamentais Na minha application Foram as pessoas Que escreveram a minha carta De recomendação E me deram todo o suporte Durante todo o processo Do ano passado Certo Então lá você vai estudar Engenharia Para astronomia É isso? Aplicar na astronomia É Como aquela Então As universidades americanas Estadunidenses Elas têm um Um perfil um pouco diferente Então você consegue fazer Duas graduações ao mesmo tempo Por exemplo É o que a gente chama De double major Double major É Então O meu O meu intuito É fazer engenharia E astronomia E depois Uma pós-graduação Em engenharia aeroespacial Para me dirigir mais Para a parte de engenharia mesmo Mas eu quero continuar Com a divulgação científica E com a pesquisa Em ciência Que é o que me motiva Realmente Você é uma cientista Não tenho dúvida Sim Ela já tem um projeto Professor Ela já fala até Na pós-graduação É A Letícia Sempre está um passo à frente De tudo que a gente Tenta fazer Entendeu? As propostas Que nós Realizamos para ela Que nós Estimulamos Ela sempre consegue melhorar Ela sempre consegue Colocar Algo mais Sempre Legal Eu estou aqui Muito feliz Eu confesso Que como jornalista Estou fazendo esse programa Com uma felicidade Letícia Porque eu vibro Com exemplos como o seu E eu queria que o professor Falasse um pouco Professor Do Como é que é o nome Desse evento International Science Engineering Forum É isso? Vai acontecer na Georgia Isso É onde está minha filha Lá Olha só Lá em Atlanta Lá em Atlanta O que é isso aqui? Que é 26 a 13 de maio A ICEF É uma sigla para O senhor coordena Que foi selecionado Para Participar dessa delegação Brasileira É isso? Eu participei de um Programa para professores Sim Do Brasil todo Chamado de TechCamp 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 é um projeto Desenvolvido pelo Laboratório LSI Da USP Junto com a Embaixada Americana Cerca de 70 professores E coordenadores do Brasil todo Participaram desse programa Certo Dentro desse programa Foram selecionados quatro participantes Que tivessem um projeto Que mais impactasse A sua região Projetos que envolvessem A área de ciência E a abordagem STEAM STEAM é uma sigla Para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática Certo Então esses projetos Que tivessem A possibilidade de mudar A realidade Das pessoas ao redor Da escola Teriam a possibilidade De participar Fazer parte da delegação brasileira Que vai para a Feira Internacional De Ciência e Engenharia Que acontece em Atlanta É a maior feira de ciências do mundo Então eu tenho o prazer De representar 6 a 13 de maio 6 a 13 de maio Agora Próximo mês Em Atlanta, na Geórgia Eu vou representar O Instituto Federal E o Estado do Ceará Como o único participante Vai uma delegação brasileira E o senhor vai estar nela Isso A delegação brasileira É composta por estudantes Que foram campeões Na Feira Nacional Que é a FEBRAS Certo O Instituto Brasileiro de Ciência e Engenharia Junto com seus orientadores E os professores selecionados Pelo projeto TecCamp Então A minha ida É como professor Professor Do Instituto Federal E coordenador Do Comitê Olímpico Institucional As ações A partir do Comitê Olímpico Me levaram A participação Na maior feira de ciência Engenharia do mundo Que espetáculo Parabéns professor Parabéns pelo seu trabalho Parabéns a todos Do Instituto Federal Você já sabe Quando é que você viaja Letícia Eu viajo Provavelmente De 24 a 25 de agosto De agosto Pega aqui o avião Vai São Paulo Escala Vai direto pra Boston Provavelmente eu vou fazer Escala em Washington Boston Muito bem Letícia Sucesso Eu acho que é redundância De desejar sucesso Mas é sempre bom Sucesso Que Deus te abençoe Te acompanhe Agradeço Muito obrigada Pela oportunidade É uma honra estar aqui Você nasceu pra brilhar Que coisa boa Professor, obrigado Obrigado Eu agradeço Espetáculo No Instituto Federal Eu agradeço pela oportunidade Eu estou muito feliz De estar aqui Com a Letícia A Letícia Foi minha aluna Hoje Ela é minha amiga Olha aí Porque os interesses são comuns Amanhã vai ser sua colega Vai ser minha colega É, vai Vai E hoje Eu aprendo muito mais Do que eu ensino Com ela E com os meus alunos Eu queria mandar um abraço Para os alunos do COE Dizer para eles Que eles são fantásticos Todos têm chance De vencer Assim como a Letícia Então é perseverar Estudar E acreditar na gente Acredite no Instituto Federal Do Ceará Acredite na educação cearense Muito obrigado Muito bem E a Letícia Só você dizer que é engenharia Com Aeroespacial É, aeroespacial Eu me lembrei agora Da frase que abre o jornal Nas Estrelas O espaço A fronteira final Estas são as viagens Da nave Estelar Enterprise Parabéns Letícia Muito obrigada Sucesso Professor Rodrigo Valeu Que coisa maravilhosa Essa história Pois é O Questão de Órgão Teve um imenso É com orgulho Que a gente conta Essa história aqui Do sucesso da Letícia Do sucesso do Instituto Federal Do sucesso do professor Rodrigo Porque isso vai Influenciar Vai incentivar Vai dar condições Para que outros Sucessos assim aconteçam Sempre focado Na excelência Da educação Parabéns A educação aqui Do Instituto Federal A educação Do Ceará E parabéns aqui A nossa Letícia Maravilhosa O programa Fica por aqui A gente volta Amanhã Estamos na Semana Santa Não é? Uma ótima Semana Santa A todos